e a alô alô ao vive a cores e aí galera como estão como estão ensinando aqui para vocês mas vídeo loja loja do dia 27 fevereiro naquele esquema ontem literalmente não veio nada né nem dança literalmente nada já fazem quatro dias que não vem skin nova também sentindo for contar o pacote da iris né enfim tamo passando fome de skin né vamos ver se hoje é o dia ou louco nossa já veio até brilhante aqui reluzente lousa lebre que isso véi o brilho de seu poder animal transparece caraca skin neon é neon poligonal que fala nossa dois estilos diferentes em você é louco grade de coração a mochila também tem um estilo gostei gostei impressionante a parte da vida que a versão masculina também leão que isso tem um leão e tem a lhama também é o leão 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 nossa buguei para caraca para falar agora né mas vocês entenderam a traquinade que a epic games tentou fazer com esse nome aqui é muito louco muito louco muito louco gostei a mochila é grade de diamante né de diamante nossa voltou a silenciosa ok a mochila listra preta e careta atacante silenciosas eu sou bom e o envelopamento preto desgastado é interessante e agora na loja diária operações secretas ok e a mochila perspectiva estilo branco também perseguidora do pântano em 3 heart assobiando e andando e onde mais tá a conta né o animal a envelopamento deles em ou animadas no estilo nossa parece aquele estilo anos 80 né e que lindo de se ver pela arte sobrecarregado a temporada 7 agora mudou né agora fala no jogo desde trolou o título da minha série e agora e agora não e por último aqui desafio da tampinha né falhando que é um absurdo aqui mas tá lá o mundo que puder aí então lembra de apoiar voo tuner tá vocês vão tá fortalecendo nosso projeto para continuar sendo a conta mais rara do mundo e é isso aí valeu falou até o próximo vídeo e bye bye